Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Gabriel Alveida, sou corretor de imóveis, especialista em casas e em condomínio aqui na cidade de Indaiatuba. E hoje vim trazer uma excelente oportunidade para você que está buscando um sobrado em condomínio fechado. Hoje eu estou aqui no condomínio Portal de Itaici, aqui na região de Itaici mesmo de Indaiatuba. Um condomínio super bem localizado, aqui você tem comércios próximos, você tem padaria de fácil acesso, posto de combustível, restaurante. Então a gente está super bem localizado e o condomínio tem uma infraestrutura de arborismo maravilhosa. Para você que busca esse contato com a natureza, é esse local. Essa casa tem 300 metros de terreno e 300 metros de área construída, composta por três suítes, onde a gente vai conhecer daqui a pouquinho. E olha só que bacana, aqui a gente tem um gramado, tem um paisagismo que foi feito desse lado. Ali a gente tem duas vagas de garagem coberta, mas aqui atrás cabem mais dois carros, então um total de quatro veículos. Esse corredor lateral nos leva para o fundo, mas vamos começar olhando a casa pelo acesso principal da área social. Então vem comigo aqui para você conhecer todos os detalhes dessa belíssima casa. Aqui a gente tem a sala, olha que bacana, olha todos os detalhes. Esse daqui é um ambiente já aclimatizado, a gente pode perceber que tem ar-condicionado ali, você tem vidro aqui da janela, você tem bastante entrada de iluminação natural. E olha só que bacana essa integração. Aqui a gente já liga, está vendo? Para a cozinha, para a copa e lá no fundo a área de lazer. Daqui a pouquinho a gente vai lá. Antes eu vou mostrar para vocês, porque aqui embaixo a gente tem um espaço reservado para escritório, um lavabo para atender essa área social aqui da casa e aqui dentro um banheiro completo com ducha. Olha só que bacana. Vamos começar mostrando aqui todos os detalhes no pavimento superior, onde se encontram as suítes. Então vem comigo aqui, que eu quero mostrar todos os detalhes para você que me acompanha aqui. Bom, olha só. A gente pode perceber que essas escadas são largas, então você tem bastante espaço. Você tem um hall de entrada aqui, que dá para você fazer a sua decoração com suas características. E eu vou mostrar para vocês aqui a primeira suíte. Pode perceber que também já é uma suíte climatizada. A gente já tem aqui desse lado esquerdo planejados. Olha só, um belo de um planejado. Eu vou filmar desse outro ângulo. Olha só que bacana. Uma suíte bem considerável. E desse lado a gente tem o banheiro de apoio para essa suíte. Então essa daqui foi a primeira suíte. Vamos agora dar uma olhada aqui nessa segunda suíte. Vem aqui comigo. Olha só. Nessa segunda suíte a gente também tem, todas as suítes estão climatizadas. A gente tem aqui o ar-condicionado instalado. Está vendo? Um bom espaço para você colocar uma cama grande. Você tem aqui mais armários planejados. E desse outro lado temos um belo e amplo banheiro de apoio. Olha só o tamanho desse banheiro, gente. Olha como é bem espaçoso. E bacana. Agora vem aqui comigo e eu vou começar a mostrar a suíte master. Olha o espaço que você tem na suíte master. Olha só. Aqui a gente já tem alguns planejados desse lado aqui. Na verdade acaba sendo até um roupeiro para você guardar as coisas do dia a dia. Ar-condicionado ali em cima. Um belo e de um espaço para você colocar uma cama bem espaçosa. Vamos virar aqui de um outro ângulo para vocês verem. Ali o acesso ao closet e ao banheiro de apoio. Daqui a pouquinho a gente vai lá. Mas eu quero chamar a atenção de vocês nesse espaço aqui. Você tem acesso a essa varanda privativa. Onde só o quarto da suíte master você consegue acessar. Então olha só. Todos os detalhes. E o bacana também é que esse espaço a princípio estava sendo utilizado para os atuais proprietários como uma academia. Então olha só que bacana. Imagina você colocar aqui alguns equipamentos e ter uma academia privativa na sua casa. Olha que bom, hein? Bom, vem aqui e agora vamos mostrar o closet. Para você que gosta de espaço e quer guardar todos os seus pertences aqui, você tem espaço de sobra. Porque temos armários e marcenaria dos dois lados. Você pode perceber. A profundidade é bem considerável desses planejados. E desse outro lado a gente tem o banheiro de apoio para a suíte master com uma banheira de hidro. Bom, já que a gente conheceu o pavimento superior, agora vamos voltar para o pavimento terra. E lá, agora a gente vai conhecer a área da cozinha. E também vamos lá para a área de lazer, que é liga com a cozinha. Nesse ambiente aqui, olha só o que a gente tem. Temos um espaço para você colocar a sua mesa de jantar. Desse lado a gente tem um espaço para você guardar os seus mantimentos, uma espécie de dispensa. Super bem posicionada para atender toda essa área aqui da casa, próxima à cozinha. Fácil acesso para você pegar tudo. E aqui a gente tem a cozinha propriamente dita. Uma bancada, mais marcenaria aqui na parte de baixo da pia. E desse outro lado a gente começa a vir para o acesso ao gourmet. Então no gourmet a gente tem pias, churrasqueira carvão, um belo espaço para uma churrasqueira. E o corredor lateral que eu mencionei no início da gravação. Então você consegue acessar o fundo do imóvel por esse acesso aqui também. Que nos dias de festa, confraternização, é mais viável para receber aí os seus convidados. Caso você queira. Então olha só, esse espaço aqui você pode perceber, a gente já tem um espaço bem considerável com cobertura. E aqui está um horário de tarde. Hoje por exemplo, olha só, agora são 3h18 e já está batendo sol. Olha só como bate bastante sol nesse horário. Aqui você tem sol praticamente o dia todo nessa piscina. Você pode perceber que é uma piscina com cascata, ali dentro é a casa de máquina. Então dá uma olhada desse ângulo aqui para vocês verem. Um detalhe bacana é que uma área gourmet é fundamental um banheiro de apoio para atender toda essa área aqui. E essa casa não poderia faltar. Então o que a gente tem aqui? Um lavabo para atender essa área externa. E a lavanderia ficou super bem reservada. A gente tem uma lavanderia bem considerável aqui. Olha só que bacana. Então fechou a porta, fica tudo bem privado. Bom, eu vou vir aqui porque essa vista está bonita aqui. Essa vista pegando a piscina. Eu quero finalizar esse vídeo aqui. Se você gostou, ficou interessado, faz o seguinte. Entra em contato comigo. Meu telefone está no canto superior direito da tela. Manda um WhatsApp, pode me chamar no Instagram. Eu te mando mais informações específicas desse imóvel. E quero te fazer o convite para conhecer pessoalmente. Pensou em imóveis? Me chama Gabriel Almeida. E nos vemos até o próximo vídeo.